Tudo antes começava, tudo antes se passava, um te exposto a tudo Outros recono por nada na quebrada Feri o peito e feri a alma, se se acalma Quantos perderam a calma, conta de água tá atrasada Faço dinheiro na madrugada, eles embaçam Mas não vou recuar por nada, assistência social não me ajudou em nada Basta de ouvir tanta mentira, ira, ironia, fica Só os grandes se multiplicam, cês não vêm pra dividir Mas querem tirar de mim, eu só tenho isso aqui E já vou consumir, e já vou conseguir, e já vou destruir Muito dinheiro no formigueiro, sujo efeito Do branco e do preto, do branco e do preto, puxou dois e meio Se encontra desse jeito, trabalho tá difícil Trabalhando no restrito, ganhando compromisso Pra chegar num edifício, e quando eu chegar lá Eu me tornarei o rei, não vou pedir pra vocês Tudo que vocês não fez, menino do morro revoltado Agora é empresário, várias lojas pra subir Pra ganhar o seu din, agora te deu um barraco Ei mãe, ó só que firmeza, daqueles bem grande Com suíte e lareira, pé descalço na areia Enquanto eu ouvia as batidas do coração E criptografias, ela deitada no meu colo Meu bem, como eu te amo Nossos filhos brincando e saindo Está no plano, já passou mais um ano E já passou mais um ano E ainda tá começando E ainda tô no vermelho Tô ligeiro, desse jeito Ainda no formigueiro Tô nessa pelo dinheiro Três filhos para guiar Ninguém te dá porra nenhuma Eu pedi várias ajudas Não posso, a culpa é sua Por isso tô no barraco Escrevendo esse verso É apenas um verso Um desabafo, um dialeto reto O meu papo é reto Tô sincero Necessidade te obriga a ir pro caminho mais perto E aí mano Esse som é só um desabafo, tá ligado? É, com outros mano aí que todos correm Sofrimento Na luta do seu pão de cada dia E as pessoas não entendem porque eles estão Tá ligado? A vida vem cheio de ódio Tristeza E descrença Tô nessa pelo dinheiro Eu só tenho isso aqui